Ele não está bem em frente, ele não está bem em frente com a gente, né? Não tem pessoas em vez, não tem pessoas em vez, não tem pessoas em vez. E nesse reforço, o que chegou para a gente disse, claro, eu aprendi melhor aqui na escola. Minha pergunta é em relação a isso. A pessoa indicada para a professora, a professora, a professora...